Fala pessoal, Elvis aqui Milena aqui na área Estamos aqui pra gravar mais um vídeo de react Dessa vez a gente vai gravar um react Que as comidas de rua mais nojentas da Índia Você comeria isso? Do canal Fala de Tudo E aí? Tá dando risada do cara? Não, já tá até imaginando né? Eu tô bem embrulhada já Deixa eu arrumar aqui o telefone Deixa o like Se inscreve no canal Curte, comenta, compartilha Vocês não estão comentando Vou dar um like aqui também no canal do Fala de Tudo E vou deixar o link aqui na descrição pra vocês irem lá Se inscrever lá no canal deles também Ele tá conhecendo o canal né? Então vambora Vambora Tá dançando igual a obra Na Índia Mas na língua Já falei bastante sobre Índia aqui no canal Índia Um país que é um imenso papel ... Tô dançando igual a obra Viu que colocou o Dalsim ali? Do Street Fighter Põe as novelas brasileiras É, da Índia Coitada Ah, mas é Melhor levar a vida no humor, né? Eles preparam os alimentos pelas ruas imundas Que aqui até os ratos morrem de leptos Rapaz Até os ratos morrem de leptos Ai gente Tá por aí meu viado Oi, tô aqui sim Meu viado Então vamos lá Segura de vida pra lá Aí ó, Rio Rio As danças são muito lindas As coisas amando aí é essas danças aí Difícil, né? É, ó Mas conte aí para a gente como foi o seu dia em dia Eu tô vendo o vídeo Bom dormir num hotel que parece um cativeiro Cheio de infiltração Cheiro miserável de cadáver mofado Que desespero Então me encontrei com o meu gui O indiano chamado Jalim Habe Jalim Habe Jalim Habe Esse cara é bom Qual é o nome do canal? Fala de tudo Fala de tudo Fala de tudo Tubulador muito bom Parece bem gostoso Para ter tanta gente querendo Sim Só que não, né? Ih Porque a chance de você Porque tu come e já vai Nossa, que nojo, velho É enorme E como é preparado esse banheiro Que bosta, velho Que desafio A comer A comer Começam jogando 4 litros de xixi de cachorra no cio Caralho Xixi de cachorra no cio É muito importante que esteja no cio Cebolas colhidas na chácara do goleiro Bruno Pimenta verde Pimenta verde Pesada, hein Quas cascas da Cruz de Cristo E farinha do Himalaia Depois de mexerem bastante a sal Ponto sal, né? Eles adicionam folhas de hortelã Pô, não tem mais nem falando dela Menstruação de idosa em pó Menstruação de idosa Nossa, que que isso, gente? Que bagulho, gente Parece uma coisa gostosa Então é colocado água de pântano Credo Eca Olha que nojo Pior que lavagem Então eles jogam o ingrediente principal do prato Que que é isso? É pinto? É coxa É coxa Que coxa, gente É, vai saber se é coxa E finalmente é colocado 20 quilos de raspa de pé de andarilho Sangue de dromedário Sangue de canguru E é tudo misturado Não, não é de banho É de capivara, ele falou Capivara Eu acho que essa do bairro é uma brasileira Mas é bem gostoso, na verdade Ai, eu não pude mais entender Vem pagando Pois para empurrar essa massa toda Você tem que beber alguma coisa Com certeza O que que é? Pode falar? Tem alguma pepidade local para mostrar pra gente Bom para a minha sorte Do lado da barraca do Letoro e o Lefuro Tem uma barraquinha 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 Ai gente, posso ver na cara como é que o amor Quer comer isso aí? Quer comer isso aí? Quer comer isso? Experimenta né? Nossa Cara, nem pagaram para mim Ko, não sai E como é que eles fazem? Não No. Shake Detona Toba Oi, filho Oi, filho Olha os dedão do cara abrendo E também o marrom então É feito despejando nesse penico sujo Agua, olha a água Agua turva Misericórdia Bastante açúcar E colocam também rejunte de piso Para dar uma engrossada na bebida Rejunte de piso Gente, não é isso Não é rejunte de piso Lógico que não, né, amor Eles sabem que é Farinha lá da Eu acho que o pessoal percebeu Que é uma dobragem de zoeira É uma farinha lá do Himalaia É, ele sabe É o que parece Ele não tá falando quieto Ele tá falando o que parece É a areia do... O higiênico indiano, então Salpica mais um pouco Fezes de cachorro doente Pedra de craque moída Vômito de anão desidratado E um pouco de terra De anão desidratado Vômito de anão desidratado Parece vômito mesmo Parece vômito Lógico que não, olha isso aí De vômito, lógico, né Se tivesse um copo melhor Você come com o olho primeiro Mas se tivesse com um copo Se tu não tivesse visto Como que foi feito Não, só de olhar ele Eu já não quero Ah, mas parece café com leite Parece Tô até passando mal Não parece não Parece vômito Parece café com leite Nossa, não parece café com leite Nada a ver Olha o restinho assim De chocolate aqui É, parece o restinho do vômito Da verdade Pode ter tomado meu vomitinho Com proteinato Vômitinho Resolvi andar pelas ruas da Índia Para conhecer os bairros baixos E fazer a digestão Nossa, que cena, hein Bairros baixos Nossa, olha a coisa pequena também Gente, isso daí eu não acredito É, os caras dão uma metada, né Isso daí é o cara tá lá dentro da casa E uma das coisas que encontrei Foi essa tímida barraca E você não vai acreditar Quem eu encontrei lá dentro Agora isso aí realmente tem Porque é que acontece É uma anomalia, né É, não, é É a doença rara Por causa da questão que Do gênese, né É, do gênese defeituoso E também como eles casam muito Família, parente, prime, prima Não tem miscigenação É, tipo assim É da cultura deles também Casar entre família, né Aí sai Ó, tem uma com a cara mais brava que a outra Queria saber como que caga Não quero saber dessas coisas, não Ela mesma Acredita que ela se apresenta até os dias de hoje? Fico feliz que elas ainda estão juntos Ah, é por ali que ela caga, ó São irmãs realmente inseparáveis Ah, ali é as pernas Ah Mas logo depois desse passeio Me bateu uma baita forma Ai, coitados, né Não consegue ficar em pé Você deve estar já cheio de verme na barriga Então fui ver o que tinha na praça de alimentação Coitados, né, gente Nossa E é essa a minha próxima parada Nossa Cardíaca Num chão de um banheiro público Eles colocam tomates Olha lá no chão Farinha de trigo De três tigres tristes Ah, mas faz no chão do burguinho Um pouco de terra de terreiro de macumba E capim santo Nossa É esse daí Hambúrguer que eu fiz esses dias Não tá parecido? Não Não tá nada parecido Mas tu comeu Mas não tá parecido Não sabia que eu fiz aqui no banheiro Um hambúrguer? Depois com isso é feito bolinhos apertando essa mixórdia Olha a gordura, velho Olha, mas esse negócio de... Já faz assim, ó Assim do... Acabou tendo muito... Não, quem sai do lugar É Eu segura As coisas Eu tive uma vez que ele roubou muito pra pôr, né Nossa Li Rabá Essa gordura aqui não é nem de outro dia É da época da Odin Essa gordura aí É da época do Odin, que era famoso no Brasil E prontinho Olha aí, ele se enxuga com pano de prato Ali vai Ai, que gordura com o suco Eu comprei Olha esse podrão aí, vai Tu não come esse podrão aí É o menos, menos ruim Mas eu comeria Eu não Ele disse que ia me levar para... Você viu o Fazenda, você não comeria Mais longe dos grandes centros, onde tem comidas mais exóticas para eu experimentar Ah, é aquela voz Mais exóticas ainda Olha Aham Me dá um beijo Me dá um dinheiro Acho que ela tá pedindo dinheiro Me leva daqui, pelo amor de Deus, não aguja pra comer Madame Evatina Berta Coitada assim, ó Uma cornagem, né, mano A água dela é mais limpinha Meu Deus, que diabo é isso? É exatamente o que você tá pensando Chibiu de vaca Ah Oxe, mas a vaca é sagrada não Eles não podem comer isso Agora não é mais Ué Não, acho que é sagrada Pode comer sim Mas é, sagrada é O chibiu dela é mais sagrado Só tem que ter bastante cuidado com a limpeza Pois é uma parte que pode atrair Nossa, que medo Peluda, né Peluda, é pelo isso daí É pelo, é Cheiro bem ruim Por isso se limpa com sal, água quente E tem que fazer uma boa Merda, rapaz Olha lá, ela arraspa na faca, olha Aqui se usa uma faca para tirar os pentelhos mais grossos E finaliza com uma gilete macarena estoura Gente, mas é uma raça mesmo Porque é muito chato quando um pentelho fica preso nos dentes Sei bem como é Depois de limpo a chaninha depilada na panela E o outro tempero é outra curiosidade Não precisa falar o que é, é um insinuado Morango? Coração, né? Se não, o YouTube tira a monetização Coração, água de cúpula É vagina, cortou em fatias e já ficou pronta Aí, ó, parece... Dizem que tem propriedades afrodisíacas e levanta qualquer um Cara, é nojento, né? Mas tá mais bonito do que o... Assim, tá mais bonito do que o... Prefiro ficaria Se eu não tivesse visto, não tivesse falado o que que era Tá menos feio Tá menos feio Bonificadora Alfa Essa menininha aí é famosa O Jalim Rabei estava me guiando, era tão feio Que se assemelhava a uma boca de fumo Eu tava começando a ficar preocupado Que o Jalim Rabei queria era me Jalim Rabá Até que graças a Deus chegamos na panificadora Até que graças a Deus chegamos na panificadora E o lugar como era? Era um lugar desolador Meu Deus Meu Deus Meu Deus, o que que é isso? Pegou o jardim Olha ali Plantas do jardim Ali deve estar misturado o óleo da máquina Com o óleo da cozinha Com tudo Palhassem dentro do intestino do diabo Hã? Parece mesmo A bactéria morre para pegar outra bactéria E o mosquito morre de dengue Quem sobrevive ao... E o mosquito morre de dengue Cal que parece que uma baleia com prisão de ventre explodiu Esses profissionais com o auxílio de uma máquina de moer minério da época de Dom Pedro Colocam a massa de biscoito de touro para bater Até que fica nessa textura e consistência cremosa de reboco de parede Mas que lugar mais lindo Mas que lugar mais lindo Mas que isso? Mas é, mas é... Eles não têm noção de quê? O chão, assim como o pé e mãos desses trabalhadores Olha lá, ele faz com o pé e com a mão E não limpa nada Eles recolhem a massa que cai pelo chão E acrescentam fertilizante de formiga moída E misturam tudo com as mãos Eu acho que não Eu já te falei, ó A narração de zoeira, né? Ele tá falando... Ó, a narração dele é o que parece Então, o que que é? Você olhando ali parece o quê? Areia Tá, aí ele poderia narrar falando que era areia Mas ele falou... Olha lá, agora ficou bonito Entendeu? Agora ficou bonito, olha lá O branquinho, olha aí É, mas e o que fizeram antes? Ácido sulfúrico E um pão de petróleo extraído de mastrodonte noruego Que que é essa coisa preta? Após colocado um pouco de câncer em pó Não sei o que que é, mas ele tá falando que é preta Ai, não é uma mão, é o braço aqui É o braço todo Olha Eita Então é colocado numa talha em bolotinhas iguais a borrego de cachorro E finalmente é colocado para assar numa assadeira velha da Alemanha nazista Ah, gente, ela é meio nazista Onde... Ai Vou nem falar Essa parte da piada aí eu não gostei não É, foi bem... Foi bem... Escrota Bem pobre Deve ser excelente para a saúde Gostoso de explodir o coração Mas essa sua visita à Índia me fez perceber uma coisa O quê? Que apesar do país ser miserável e todo mundo parecer mendigo Com fio de alta tensão não morre não Olha a vaca no meio do... É, ela só... Ela tá pensando em si, gente Ela me exagera Ah, a gente vê os cavalos por aí Não, pera, mas é diferente, né? Cavalo e vaca, Fih, mesma coisa Não, é diferente o jeito, não é? Não, tô zoando É zoeira Eu lhe apresento para finalizar Ah, beijo Isso aí é nojento Ah, não Ah, não Isso aí eu não comia, não Não comeria nada daí, na realidade Deu até um arrepio Primeiro, casse as minhocas em algum terreiro E um macetinho para isso é você fazer o chão vibrar O chão vibrar? Ah, é você que tá tocando a música Depois de juntar bastante, coloque-as numa panela e lave bem as minhocas com água e rio Cara, isso aí é agoniante mesmo Afinal, ninguém aqui quer pegar uma doença Depois de bem lavado, coloque-as num prato e comece a picar as coitadas Olha elas gritando Pique bastante, até virar um patêzinho de minhoca Olha que delícia Vira um patêzinho de minhoca Pitadinha, caramba E já está pronto Um prato rápido e prático Sujeito tem uma lataria zoada também Para acompanhar essa iguaria, você pode tomar mijo de mula Que combina muito com o prato É só passar no purê de minhoca e se deliciar com essa iguaria Ai, coitado do dedo É bem feito com higiene Pode ser a aranha, pode ser o morcego, o que for Mas tem higiene, ai não tem higiene Pra mim é tudo a mesma coisa Não, não é a mesma coisa É animal peçonhento que eu não comeria Tá, mas eu comeria a aranha da China, mas não comeria isso aí Tá, você é preconceituoso Não, porque aí não é só preconceituoso Você sabe de onde foi pegar a aranha? Não, mas lá, tipo, se eu ver fazendo, eu vou saber Lá eles tem criadouros, entendeu? Não é igual aí, que é desse jeito aí Não, nem dos lugares Não, eu não comeria nenhuma Mas tu falando assim, se fosse pra escolher Uma barata ou uma minhoquinha? Eu não comeria nenhum dos dois Uma barata da Coreia ou uma minhoquinha da Índia? Se ela for bem feita, com higiene, entendeu? Porque não é tipo uma barata que pegou do esgoto É criado, tudo é criado lá Tudo é criadouros, mas eu não comeria nenhum Que eu não gosto Mas assim, é diferente Passando meio mal Meu Deus Eu acho que eu Entendeu? Nada, morreu Lá pelo menos é bem feito, né? Os caras preparam a melhor Um país bastante diferente de muita cultura Apesar das comidas parecerem meio que radioativas O povo indiano não parece soberano Numa consequência disso Não sofre nada Nossa Isso não sai E o rim vai parar aí É mesmo É isso ai Eles são felizes O importante é isso São Mas eu vou falar um negócio Alimentação, saneamento básico Tá acabando já Tem 1 bilhão e 400 não sei quantas pessoas no país O país tá saturado O país tá sofrendo Não tem saneamento básico A gente tem que levar tudo isso em consideração É um país que não tem Assim Estão evoluindo ainda E esse gato aí no final? Ah legal, ele colocou um gatinho E agradecer os membros do canal Obrigado de verdade Isso ai falando em membros O nosso canal também tem um grupo de membros Tem Lá se inscrevam lá Pra ajudar o canal a crescer E além disso Vai ter os benefícios Que é os vídeos Antecipados Todos os vídeos do canal Vai antecipado pra lá Muito obrigado E vai ter vlog E vai ter vídeos Específicos pra lá Vlog um dia terá Tchau